Tudo jóia? Meu nome é Hermes, eu e a professora Isvete, nós somos parceiros num projeto de automação. Então, nós vamos compartilhar com vocês essa nossa experiência e vocês vão contar para a gente também aquilo que vocês já sabem e como é que nós vamos transpor da teoria para a prática. Podemos combinar dessa maneira? Nós temos um microfone que vocês podem utilizar na hora que vocês acharem que seja interessante. Beleza? Então, ele vai ficar por aqui e na hora que você levantar a mão, pega o microfone e já faça a sua inserção. Tá bom? Então, vamos lembrar o seguinte. Todos nós temos um problema. Esse problema precisa ser resolvido, não é assim? Então, nós estamos aqui, nós temos um problema e tem um problema de automação. A luz da minha casa não funciona. O que poderei eu fazer? É possível? Não sei. Então, a gente vai, a partir de agora, ver a experiência que nós tivemos lá na nossa universidade. A gente trabalha numa faculdade, uma faculdade de Viçosa, Faviçosa, Univiçosa. E a gente vai mostrar o que nós fizemos de um problema até nós chegarmos na prática. A professora Isverte vai fazer a primeira parte da apresentação, que foi, ela tinha uma tese de doutorado, e a gente precisava, então, de um problema chegar numa solução para resolver esse problema. Então, ela vai contar para a gente. Professora? Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui. Eu vou contar um pouco para vocês de onde surgiu a demanda, né? Então, eu sou engenheira agrícola e ambiental pela Universidade Federal de Viçosa. E chegou até nós, lá no departamento, problemas relacionados à criação de animal, né? Galpões de criação de animais, onde lá no sul eles tinham um equipamento, a Embrapa havia comprado um equipamento que chama tubo radiante convectivo. Basicamente, né? Ele aquece por convecção e radiação. E, na hora H, os produtores desistiram de utilizar o equipamento porque não conheciam esse equipamento. E quando você pensa em criação animal, a gente está falando aí de um galpão que tem mais de 100 mil aves, né? Cuja temperatura, se você não controlar, principalmente nos primeiros 15 dias de vida daquele animal, você vai ter um nível produtivo bem abaixo do esperado, além da morte de muitos animais. Então, é prejuízo, né? E aí, chegou para nós com a missão de caracterizar esse equipamento porque eles pudessem utilizar lá, certo? Então, o nosso problema surgiu a partir dessa demanda. Pode ir lá. Não está, acho que não está, né? Vamos descobrir bem o que funciona aqui, o menino. Agora está funcionando. Agora foi. Muito bem. Então, o que nós tínhamos? Como que ia começar a caracterização desse equipamento? Num módulo, numa escala muito menor. Então, nós escolhemos um galpão de fazenda com um bioclima todo semelhante, numa área de 8 por 12. Então, a nossa área, a nossa escala laboratorial era uma área de 8 por 12. E reduzimos a altura com um forro, que também é comum nesses galpões de criação, de 2,5. Então, era esse o volume que nós tínhamos para estudar. Então, nessa área de 8 por 12, por 2,5, nós colocamos o equipamento. E aí? Eu tinha que determinar, ó, qual é o raio de abrangência desse equipamento. Então, eu tenho um galpão de 120 metros quadrados. Eu tenho que dizer para aquele produtor, ó, a cada 10 metros, você vai colocar um tubo radiano de convectivo, a cada 5 metros. E a gente ainda não conhecia a capacidade desse equipamento. Visto isso, nós instalamos 50 pontos ao longo dessa área de 8 por 12, tanto a 6 centímetros do chão, quanto a 1 metro. E aí, como é que eu ia monitorar essa temperatura 24 horas por dia ao longo de um mês, principalmente durante o inverno, que é a situação mais crítica, e fazendo isso com equipamentos manuais, né? Então, é a partir daí que surge essa nossa necessidade. Então, o que eu estou falando para vocês é isso. O equipamento é esse daí. É um tubo simples, que tem uma superfície incandescente, que vai transferir calor, principalmente por radiação, através das ondas eletromagnéticas, e esse tubo central que joga ar aquecido e por convecção também. Então, nós montamos esse módulo, colocamos as estacas, e colocamos 25 pontos de coleta nessa área de 8 por 12. A partir daí é que eu tive a demanda e a necessidade, e foi aí que o Arduino entrou, porque o Arduino me possibilitou, de uma maneira muito prática, muito objetiva, colocar todos aqueles pontos ligados, jogando na tela do computador para mim, 24 horas por dia, a cada 2, 5 minutos, atualizando essas temperaturas. Coisa que, se nós fôssemos fazer manualmente, isso demandaria muito tempo, além de que ficaria uma imprecisão. Então, nós conseguimos, durante mais de um mês, nós monitoramos aí, madrugada, chegamos na pior situação, que é de 7 graus Celsius, e conseguimos ver a capacidade de aquecimento do aparelho, do equipamento em si, e definimos que essa área aí era principalmente 6 metros. Então, o raio de abrangência dele era de 6 metros. O máximo que ele tem de abrangência diária era 36 metros quadrados. Então, num galpão de 120, num galpão de 60 metros, é preciso de 10 aparelhos desses. E outra questão também que nós tínhamos importante nesse monitoramento para animais, é porque, principalmente no caso das aves, então, você pensa que uma ave, um pintinho de um dia, depois de 40 dias, ele tem mais de 3 quilos. Então, os galpões hoje têm grande tecnologia em ventilação, em estrutura com cama de aviário, com cortina, com nebulizadores, mas ainda é muito deficiente no controle da temperatura. Tanto a região lá nossa é produtora de animais, e hoje a grande limitação que essas granjas têm é no controle da temperatura. Então, você está no inverno, chega ao ápice da madrugada, você tem 7, 8 graus, a pessoa não consegue identificar aquela temperatura, ela não consegue monitorar. Por quê? Porque, de acordo com essa temperatura, se você tiver um controle, você pode mandar acionar o equipamento, aumentar a potência dele, aumentar a queima, isso é fundamental. Então, há um investimento alto num animal que tem 40 dias para produzir o máximo, e ele simplesmente, por essa falta de controle de temperatura, você perde muito em quilo, em produtividade, no final desses 40 dias. Então, esse foi o problema que nós tivemos, e que nós conseguimos monitorar através do Arduino, e o professor Ernst vai explicar agora, tecnicamente, como foi esse controle via Arduino. Obrigada. Obrigado, professora. Então, vocês perceberam que nós tínhamos um problema, né? Tinha um galpão muito grande, onde ia ter, sei quantos, mil pintinhos, e não se sabia a temperatura, o tempo, não sabia nada. O rapaz ia lá de madrugada, dava uma espiadela para saber se estava muito quente, abaixava. Se tivesse muito frio, dava uma espiadela e aumentava. Tudo precário. E aí, você sabe que o produtor, ele quer o dinheiro, não é assim? Então, o que nós pensamos, então? Nós precisamos monitorar esse negócio, esse galpão. E qual a melhor solução? Colocar um monte de termômetros e ir anotando? Não. Vamos utilizar isso automaticamente. Tínhamos várias tecnologias, mas o que mais nos chamou a atenção foi a flexibilidade que nós teríamos com o Arduino. Todo mundo aqui conhece o Arduino, então a gente vai entender o que eu fiz. O que eu pensei? Nós vamos criar, então, um servidor para armazenar o banco de dados. Primeira coisa, dados que não estiverem bem posicionados na tabela, você não consegue saber o que é. Se você tem um conjunto de dados jogados, é só informação boba. Nós precisamos saber minerar esses dados. Só que lá a gente não tinha, uma rede elétrica. Era roça, né? Quem já foi em roça sabe que rede elétrica não funciona bem. Então, se nós colocássemos num computador desktop, mesmo que com Linux, para poder ser o nosso servidor de banco de dados, se caísse energia naquele período, o NoBreak não ia suportar por meia hora, por uma hora. O que eu fiz? coloquei um... Cadê, cadê? Raspberry. Todo mundo conhece o Raspberry, né? Pequenininho, funciona. Você põe no... no... no NoBreak que ele funciona o dia inteiro. O consumo é mínimo. O que eu fiz? Comprei um Raspberry 2, pus o Raspian, e dentro dele instalei o Apache, PHP e MySQL. Aquele básico de servidor web, né? Para ele poder armazenar. Criei, então, na hora que nós distribuímos o Arduino nessa determinada área, nós criamos uma LAN. Fizemos uma LAN e nós utilizamos o Arduino acoplado com o 5100. Cabin azul RJ45. É o básico de LAN, né? E usamos também os Arduínos conectados com dois tipos de sensores. Um sensor de temperatura e um sensor de umidade. Porque a gente precisava saber se aumentando a temperatura, a umidade aumentava. qual que era a relação de um com o outro, né? Então, nós, na hora que nós projetamos, nós achamos que dessa maneira a gente conseguiria captar a informação e a partir daí, que é a parte interessante, tomar qual a melhor decisão. Alguma pergunta? Alguma informação que ficou pouco explicada? Tudo tranquilo? Beleza? Beleza? Vamos lá. E... Fala, né? Aqui. Utilizamos, então, o Raspberry Pi versão 2, funcionando até hoje. Aí, depois, ele virou... Eu tirei o cartãozinho, né? E coloquei o... 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 o Retropie para virar videogame. Que é bom, né? Quem que não gosta de jogar o Super Mario Bros, aqueles negócios assim, né? Ele está lá rodando, né? Então, eu fiz um Shell Script. Shell, quem conhece o Shell Script? Bom, né? Muito bom, muito bom. Um Shell Script, o que ele fazia, então? Ele dava um dump no banco de dados, zipava, gravava no barra home, barra pai, e gravava no cartãozinho, no pendrive. Seguro, morreu de velho, já dizia o santo ditado, né? Se você tem gravado num lugar só, você não tem nada. Se você tem dois, você tem pelo menos um, né? Então, o nosso servidor era esse aí. Funcionou muito bem. A nossa LAN, então, tinha, a gente estava utilizando uma topologia estrela, tranquilo até aí também? Topologia estrela, token ring, anel, né? E aí, nós colocamos o servidor Raspberry, como o nosso central. eu não utilizei DHCP, porque era um serviço a mais. Como eu tinha só nove arduinos, eu coloquei os IPs na mão. Classe C, 192, 180, barra 24. Tudo bem até aí também? Moleza, né? Por que que eu não utilizei o DHCP? Porque quanto mais coisas rodando, quanto mais variáveis no sistema, a probabilidade de dar erro é maior, né? Aí você pode perguntar assim, isso vai ser posterior, né? E por que que você não usou o NodeMCU? Que era uma alternativa boa também, mas depois a gente fala sobre isso. Então, o que que eu fiz? Nove arduinos, sendo, eu estava dividindo, então, um sensor, eram, para cada arduino, seis sensores digitais de temperatura, que é o DS18B20, e um sensor de umidade, que era o HU8000, que era muito preciso, bem mais preciso do que o DHT22. Conhecem? DHT11, DHT22, sensor de umidade e temperatura. Aí, o Arduino, o R3, aquele mais comum, né? Poderia ter sido mega, mas usei isso, porque eu não tinha necessidade de muitas portas. E utilizei, então, para cada um deles, seis, me chamam aí, o sensor de temperatura. E distribuímos no nosso ambiente. Então, essa foi a nossa, a nossa configuração básica, né? E aí, como é que funcionou a coleta de dados. Isso que foi interessante, né? A gente precisava saber como era o histórico de temperatura durante o dia. E a professora vai poder explicar isso mais ou menos daqui a pouquinho, né, professora? A gente precisava saber como é que era o histórico de temperatura para saber como intervir no aparelho. E aí, ela pode contar para a gente aí, professora, por gentileza. Esse histórico é importante porque a cada semana a ave tem uma necessidade diferente de temperatura. Então, nós tínhamos que começar com 28 a 30 graus e terminar o mês com 15 graus, né? Então, porque à medida que a ave vai se desenvolvendo, ela tem menor necessidade de temperatura. Então, ao longo do dia e da noite, passa a diminuir a intervenção que você tem que fazer com o aquecimento do ambiente. Então, a cada dia, a cada semana, é uma nova necessidade de temperatura que você tem. Se você está no sul do Brasil, é um X número de intervenções. Se você está no sudeste, é outro. Então, esse pico, essa variação, esse histórico é muito importante, é fundamental no controle. Obrigado, professora. Então, na hora que ele coletava essa, essa, eu pus um delay, né? De 600 mil, para quem me acha com um C na programação do Arduino, ele rodava o script, esperava 10 minutos, rodava de novo o script, ficava assim, indefinidamente dentro do loop. E aí, ele pegava, e lá no código, lá eu mandei ele colocar um GET, pegando toda aquela estrutura de coleta e fazendo, mandando para uma página, PHP, que fazia depois o tratamento e jogava no banco de dados. E o banco de dados foi sendo povoado. Nós fizemos uma conta, nós tivemos um milhão de registros nesse período. Imagina só, é dados e não acaba mais. Ele rodou bem mais do que a gente precisava, não foi? E ficou muito bom. O que ele fazia, então? A página pegava, tratava essa informação, quem programa PHP aqui? Tranquilo, né? Então, o GET, eu usei o GET porque era mais fácil, era um string pequeno. Não precisava ser um post, podia ser um GET. E aí, eles gravavam no banco de dados. E esse banco de dados, então, ia sendo povoado a cada 10 minutos. Ele dava aquele post, gravava, e a gente podia ver esses dados por Arduino. essa página aqui. Então, eu tinha lá os nove Arduínos, e cada Arduino desse, então, eu tinha os sensores. Cada Arduino tinha por volta de seis sensores. E aí, eu conseguia verificar em tempo real, ali não dá para a gente ver, mas eu tenho três colunas, que são o dia, a hora e o valor. De posto disso aí, depois que os dados foram gravados, a gente podia fazer o quê? Um select por Arduino, por sensor, por hora, por dia, bem lembrado, né? E aí, a gente conseguia fazer a variação e análise daquela variação térmica. Para saber, aí tem interessante, eu já tinha os dados coletados, mas como é que eu iria intervir nisso aí? De madrugada, chega lá para poder alterar, não tem jeito, né? Ia ser chato, né? Pessoal, sete graus, o técnico, a pessoa mexer, aumentar ou diminuir. Qual era a solução, então? Essa solução era que esse controle pudesse ser feito pelo Arduino, né? Então, a ideia na automação com isso era o quê? Ao que ele identificasse sete graus, ele aumentasse a queima do equipamento para chegar numa temperatura de 30, de 25 graus Celsius. Isso. Então, o que a gente fez? A gente colocou um termômetro fora do ambiente e os termômetros dentro, então a gente podia saber quanto estava lá fora e quanto estava aqui dentro. E o que a gente fez? Nesse equipamento específico, não, mas no segundo equipamento, a gente pode então controlar via Python. Quem mexe com Python? Me ajuda aí. Tranquilo, né? Tranquilo, tranquilo. A gente mexia com Python para poder interagir com o sistema. Na hora que ele chegasse fora do range determinado, na primeira semana o range era de não sei quanto, não é que era o negócio, professora? 28 a 30. Aí no segundo da semana? 28 a 25. E por aí foi, né? Então, ele saberia que se o range mudasse, ele automaticamente interviria para poder deixar com que o ambiente ficasse na mesma temperatura sempre. Aí a gente consegue entender que não adianta só coletar, eu tenho que intervir. e quanto menos intervenção humana, melhor. Eu trabalhei, só uma parte aqui, que é importante, eu automatizei no estudo uma grande de porcos. Então, a primeira coisa que você vai, você vai estudar o negócio para ver como é que funciona, como é que roda, como é que não funciona. E aí, o funcionário chega lá com uma planilha no meio da tarde. O termômetro colocava lá e escrevia. Olha só a precariedade. e se ele escrevesse errado? E se a temperatura estivesse errada? E muitas vezes nessas ganjas, o funcionário não vai lá de madrugada para olhar a temperatura e ver. E mal, mal, ele coleta esses dados. Então, a precisão e a eficiência se perde muito ainda mais de madrugada que você tenha a pior condição de frio, de temperatura. No inverno? Principalmente no inverno, quando você precisa de maior intervenção daquele funcionário. E na prática, isso não acontece como deveria. Isso. Então, quando a gente elimina a intervenção humana, ela tem que controlar, tudo bem. Mas quando você tira a intervenção humana, a probabilidade de leituras erradas e de intervenções erradas diminui também. E nós vimos isso claramente. Tudo tranquilo até aqui, gente. Isso aqui aconteceu na prática, não foi só no laboratório, não. Nós fomos, levamos isso aí para um campo de estudo. Oito meses funcionou. Oito meses? É. Leitura, né? É. Foi um tempo bom, né? Foi um tempo bom. Mas é um porto firme. Terra boa. Então, dúvidas, perguntas, intervenções? Quem já tem experiência com automação, quer contar para a gente? Não? Quer não? Danf, chega aí. Como é que é o seu nome? Eu sou o Paulo. Eu trabalho hoje em uma das maiores empresas de rastreamento veicular. A gente usa equipamento, o rastreador de celular veicular, que é próximo de um Arduino. Ele já foi Arduino um dia, hoje ele virou um rastreador com as funções já pré-definidas. Isso que ele falou da rea granja, tem um cliente nosso que entrou agora, esse mês, que a gente está desenvolvendo um projeto para ele, para uma granja de porcos, para ele controlar as geladeiras. Isso a gente resolveu lá com um rastreador de carro, normal, porque ele tem a porta serial e tudo isso pode ser feito nessa porta serial. Você apenas encaixa o equipamento lá que faz a leitura e você já manda isso para o seu servidor. O bom do rastreador veicular é que ele já resolveu a parte de rede para você. Ele já é ligado a um chip de celular que já tem toda uma rede, que já pode mandar para o nosso servidor em tempo real, entendeu? E ele aceita os comandos, ele não é só uma porta de ida. Hoje, por exemplo, o rastreador, ele funciona como de bloquear veículo, mas essa mesma porta de bloquear veículo, a gente usa até no portão da nossa empresa. No nosso leque da nossa empresa, se o funcionário for lá e marcar o porteiro que é o Severino e mandar ele abrir o portão, ele abre o portão hoje para a gente. A gente pode configurar uma cerca virtual se ele chegar perto da empresa e já abre o portão. Então, o Arduino acaba, no meu ponto de vista, o Arduino acaba sendo um complicadinho para você começar uma ideia, sendo que você já tem um rastreador veicular que você acha no mercado por R$50, que já resolveu um monte de coisa para você, um montão de coisa, e aí depois você vai refinar aquilo, você testa primeiro, tem um projeto nosso que é em Balneário de Camboriú, a gente está fazendo meio que uma cidade inteligente lá em Balneário e a gente está fazendo leitura da água e esgoto de Balneário para uma tomada de decisão no futuro, porque a cidade é a seguinte, fora do verão mora 10 mil pessoas, no verão mora 1 milhão e meio, então toda a parte de água e esgoto lá é construída para aguentar 1 milhão e meio, mas durante todo o resto do ano, a maioria do ano, moram 10 mil pessoas lá na cidade, é subutilizado, e a gente resolveu a captura desses dados com o rastreador veicular e foi muito fácil, muito simples de fazer e antes a gente fazia em Arduino. Eu utilizei um sistema desse, um rastreador, quando nós propusemos para a empresa de transporte lá da cidade de colocarmos nos ônibus, então nós fizemos a API do Google, então a gente tinha no navegador aonde estava o ônibus. hoje e agora, por exemplo, online a gente deve ter mais ou menos 100 mil veículos mandando mensagem o tempo inteiro, em streaming, em DTCP, eles mandam mensagem o tempo inteiro de posição, velocidade e tudo mais, no começo é muito bonito fazer, mas quando isso você começa a ter que entrar em contato com o time do MySQL para que consultores dele venham resolver o nosso problema de insert na tabela de banco de dados, aí esse problema fica legal, entendeu? Esse caso de ônibus mesmo, a gente tem algumas empresas de ônibus que já fazem, tem vínculo com aplicativos para o cara saber se o ônibus está chegando, tudo mais, essa parte de inteligência também, ônibus corporativo, tem um cliente nosso que ele é empresa de ônibus corporativo, em algumas cidades tem muito, de uma indústria aluga uma empresa de ônibus que busca os funcionários em alguns pontos específicos, tem um estudo de caso lá de redução de atraso que o funcionário é alertado e tudo mais, então tem muita coisa para ser automatizado, tem, tem sim, e tem necessidade de gente que desenvolva para isso. Sim, hoje a nossa empresa a gente tem uma dificuldade de crescimento porque não acha de programadores, projetos tem assim, demais, todos os dias o nosso chefe ele chega com projetos malucos, hoje, tem uma semana a gente foi procurado com uma empresa de guincho, que faz guincho e eles estavam tendo muito problema com manutenção e a devolução porque o usuário, a empresa usava de forma errada, então eles tem garantia de um ano o guincho estragava, hoje com o nosso equipamento que também é um rastreador veicular, a gente dá conta de saber o peso que foi colocado, o uso, a frequência de uso se foi usada da forma certa ou da forma errada e no caso deles vai diminuir muito o custo, entendeu? Então... E a ideia é essa, se você, quanto mais você automatiza, você pode diminuir o custo, né? Quando a gente fez esse projeto, a gente viu que existe uma grande diferença entre o que é manual e o que é automático, né? E para o dono, o que importa é o lucro que ele vai ter, é o dono da empresa. Teve uma empresa que não deu certo com a gente, mas assim, a gente fez um planejamento para eles, que era uma mineradora, que eles tinham 50 carros e ficavam rodando levando funcionários de um ponto A e um ponto B o tempo inteiro ali dentro. Tipo, os carros ficavam em pontos com as chaves já na ignição. Aí você quer ir, por exemplo, do prédio A para o prédio B, você entrava no carro e levava e ia embora com o carro. Só que acabava que as pessoas andavam sozinhas nesses carros. E o mesmo carro ficava fazendo várias viagens seguidas e a gente deu conta de apresentar uma solução para automatizar para resolver esse problema, entendeu? Lá para eles. Foi uma coisa bem legal que a gente fez também com o Arduino, esse fez com o Arduino, mas é bem legal com sensores de banco, que você sabe a hora que tem gente você sabe se é aproveitado ou não, entendeu? Usou um piso? Piso elétrico? É, usou piso. Porque a gente já tinha um projeto antes que muitos táxis no Brasil, o dono do táxi não é o motorista. E tem um problema é que o taxista rouba dinheiro do dono do táxi. Aí a gente instalou sensores nos bancos que a gente conseguiu ser mais preciso que o do taxímetro. Então o dono do táxi ele consegue ver em tempo real se tem gente se não tem e o valor que está dando todas as corridas. Assim que a pessoa senta... Acabou com a felicidade do taxista, hein? É, teve muita coisa ali que uma motreta que eles faziam que é a pedalada. Eles pegavam uma baixada, desligavam o carro. É um esquema que eles faziam lá. Desligava o carro, deixava no ponto morto, o taxímetro bugava e acumulava quilometragem ali dentro dele. Então quando ele fosse fazer uma corrida pra alguém, ele podia fazer uma corrida por fora que não ia contabilizar lá no relatório final dele. Te deu conta de resolver isso também. Parabéns e coitados os taxistas, hein? Já não gosta de táxi mesmo? Tem que usar Uber mesmo? Mas tá bom, obrigado, meu caro. Valeu. Alguém tem mais alguma experiência interessante como essa do Paulo? Quem já trabalhou? Diga lá, chega aí, meu caro. Vem cá, vem cá. Você é o... Marlon? Tudo bom, Marlon? Chega pra cá. Conta pra gente aí. Conta a sua história, abre o seu coração. Na verdade não é uma experiência, é uma pergunta. Você, quando estava explicando, falou que depois ia explicar por que você não usou NodeMCU. Ah, sim, foi. Exatamente. Foi a pergunta que eu fazia. Se eu tenho o Arduino e eu tenho o NodeMCU, por que eu não usei o NodeMCU? Se ele é muito mais poderoso, não é isso? Pelo seguinte, até então a gente não tinha feito nenhuma experiência grande com o NodeMCU. E você sabe que o problema é que nós temos com rede sem fio. Rede sem fio precisa de ter um bom AP, um bom roteador pra fazer conexão. Você tem que ter aí uma série de fatores que atrapalham muito mais do que o cabo. Lá em casa, hoje eu tenho o NodeMCU rodando, coletando. Mas é um ambiente muito mais controlado. Se você pega o NodeMCU, que ele já tem o chipzinho do sem fio. Exatamente, é. E aí você põe ele rodando assim. Se você tiver uma variação que atrapalhe o AP, o roteador, você perde toda a conexão. E tem outra coisa, esses roteadores em meia boca, com cinco conexões, dez conexões, você perde. E aí? Como é que você fica, hein? aí eu teria que ter um roteador, um AP, que tivesse maior capacidade de conexão para que os meus NodeMCUs não perdessem dados. Mas foi só por causa disso. Você já usou o NodeMCU? já brinquei um pouco com o Arduino e com o Node. E o que você achou do Node? Eu acho mais fácil porque a interface que a própria Node deixa no site eu acho mais amigável. E você já fez o que com ele de bom? Eu já quis controlar um slide RGB pelo celular. Conseguiu? Você instalou o B-Link? Tem um aplicativozinho para ser chamado B-Link. Eu acho que eu já ouvi falar. Muito bom. É um meio amarelinho, assim, com interface preta. É, eu não trouxe o meu celular, só te mostrava. É muito legal. Ele manda um token para você e você conecta no servidor. E aí você, na hora que você dá o comando, o servidor recebe o token e faz isso. Muito interessante. Pode aprender que é muito bom. Tá bom? Obrigado, meu amigo. Inclusive, nós estamos... Alguém tem mais alguma experiência? Alguma pergunta? Diga lá. Chega aí. Você é o... Você é o... Meu nome é Luiz. Chega aí, Luiz. Na verdade, imagina. Não, mas chega aí. É só uma pergunta. Liga. Como é que vocês fizeram para tratar, por exemplo, não sei, se não chegou a comentar qual foi o sensor de temperatura que você usou? Se foi aquele simplesinho da China ou se foi algum específico? Mas, talvez, acho que não vai ser para a professora. Como que vocês trataram, por exemplo, a questão de incerteza da temperatura e tal? Porque imagina, se você pegar um sensor muito ruim, que ele vai medir a temperatura não é tão precisa, Excelente pergunta. influenciar no controle de temperatura dele. Luiz, né? Luiz, excelente pergunta. Professora. Muito boa. Sua pergunta é o seguinte. Esses sensores... Você lembra o código? É o DS18B20. Isso. O que acontece? O que me garante que esse valor do sensor é preciso e eu posso colocar 100 mil aves naquele galpão que aquela temperatura é? Aí entra a parte da radiação. Porque, como o equipamento predominantemente é radioativo, né? Então, você tem transferência de calor por ondas eletromagnéticas. Aí, dentro dessa transferência de calor por radiação, você tem um instrumento que chama globo negro, né? Ele é o padrão para radiação. Ele é um corpo ideal em que ele tem o máximo de absorção dessas ondas para radiação. Então, o que eu fiz para validar os dados que estavam sendo identificados pelos sensores? Coloquei três globos negros nesse ambiente da medição e comparei os valores do globo negro com o do sensor e fiz uma correção através de uma constante estatística, fiz uma correção. Então, todos os valores dos sensores eu multipliquei por essa constante. E aí, sim, os meus dados estavam validados. Mas é boa a sua pergunta. Porque, simplesmente, os dados dos sensores não me davam a garantia de que aquilo estava. Mas aí, na radiação, para a validação, nós temos esse globo negro. O ideal, se a gente fosse pensar, se não tivesse os sensores, era colocar o quê? 25 globos negros lá. Porque o globo negro consegue captar 100% dessa radiação, dessas ondas. O que, na prática, é perdido, muitas vezes, pela superfície do ambiente, por temperatura, etc. Então, ele é o meu valor de referência. Então, com essa correção, eu consegui validar os dados. Excelente pergunta. Para a gente poder concluir, mais alguma pergunta? Alguma pergunta? Diga lá, chega aí. Cuidado aí, que você está derrubando a gente. Céu? Como é que é o seu nome? Sou o Leonardo. Leonardo. Chega aí, Leonardo. Conta o caso para a gente aí. Na verdade, só uma dúvida. Você falou, você falou sobre a aquisição de dados, e eu fiquei um pouco curioso como que é o queimador que vocês usaram. como que é essa parte da atuação do problema. Você diz do equipamento, né? Do hardware, né? Da máquina. O equipamento, ele funciona, funcionou no meu... Igual o airfryer. Lembra aquele airfryer assim, que esquenta? Igualzinho. Mentira. Ele está falando da airfryer porque aquele ambiente fechado com cortina, porra, virou uma estufa, né? A gente brincava que era airfryer gigante. Mas esse queimador, ele usou gajo LP. Gajo LP, que é o que nós tínhamos possível. Então, o gás, né? Ele entra numa mangueira e simplesmente, ao que você tem contato com o oxigênio, ele queima. E ali, ó. Ele queima, ele torna essa superfície incandescente. Mas lá no sul, esse equipamento consegue utilizar biogás. Então, lugares onde o biogás é abundante, você não vai ter problema com o fornecimento, ele funciona muito bem com o biogás também. Então, biogás e GLP é o que alimenta. Nisso? É que eu estou desenvolvendo um projeto parecido, por isso que eu fiquei curioso. Pode perguntar. Sim, pode perguntar. Aí vocês usam uma válvula elétrica, isso? Para controlar o fluxo de gás? Isso. Não, o fluxo não. O fluxo desse equipamento, até depois, nós estamos em fase de propor a automação desse equipamento, porque o fluxo dele é controlado com uma simples válvula de pressão. Então, através de até um bar, um bar e meio, é o máximo que você conseguia de controle do fluxo do gás. Então, na automação, você poderia ter uma amplitude maior, mas é uma válvula elétrica que dispara e dá ignição, mas o controle do fluxo do gás ainda é muito limitado, porque essa versão foi a primeira. Podia ser uma válvula, é uma válvula solenoide, né? Uma solenoide seria o ideal. Entendi. Então, vocês fazem o controle mesmo como se fosse um P&D, liga, desliga, liga, desliga, vai controlando. Certo? Alguma pergunta, alguma consideração, gente? O último projeto que nós temos, esse que é de automação, que nós desenvolvemos, foi de sinalização semafórica. Um grande problema que nós temos no Brasil inteiro é que a sinalização é toda manual. Se você chegar na interseção, você verá que vai ter um controle, um controlador. E esse controlador normalmente não tem contato com os seguintes. É assim na nossa cidade. Então, o que é que nós desenvolvemos? Usando o RaspiBerry como controlador da interseção. E eu posso, então, via internet, de maneira simples para vocês, eu posso controlar o tempo de cada lâmpada do semáforo. Percebeu como é que é interessante? Ao invés de eu deixar ele correr no dia e noite naquele mesmo padrão, eu posso ter um controle individual em tempo real, se necessário for do sistema. E aí, a gente tem a máxima ideia do que é automação e controle. Nós já temos isso lá no nosso laboratório, estamos trabalhando com algumas prefeituras, porque a gente vê que tudo isso que nós temos hoje é extremamente precário. Todas as prefeituras, na sua terra, na sua cidade, se você olhar para quem é de cidade menor, vai ver que tudo é muito precário. E põe-se escada e mexe-se. Mas hoje nós temos nas nossas cidades uma rede de fibra ótica muito grande. Na nossa cidade lá, com a cidade pequena, de 80 mil habitantes, nós temos. Então, junto com a prefeitura, nós vamos utilizar a rede da cidade para controlar os semáforos. E aí, dentro de uma central, eu posso, por exemplo, controlar o tempo de cada interseção semafórica, para que eu possa ter, por exemplo, a onda verde. Quem já passou por aquela experiência maravilhosa de você pegar todos os sinais vermelhos? Não é bom? Você vai chegando, é vermelho, estão de brincadeira, está de sacanagem. Aí você, é o outro. Nós temos uma rua lá, Santa Rita, você parece que isso faz de propósito. Lá vem o Hermes. Todos os sinais vermelhos vão ficar para eles. Alguém já passou por isso? Nunca peguei os sinais verdes, mas todos os vermelhos. Então, por que isso? Porque não se pensou, por exemplo, que o tráfego da cidade muda de acordo com a hora do dia. Muda de acordo com o dia do mês. Nas férias, é diferente. Quanto volta às horas, é diferente. Então, a gente vê aí, não é o objetivo dessa palestra, mas é possível hoje nós termos uma automação completa. Desde a sua casa, com o seu celular, você pode ligar e desligar, até controlar, por exemplo, uma granja, como é o que você está querendo fazer, até mesmo controlar o conjunto de semáforos de uma cidade. Está bom? Alguma pergunta? leva lá. Como é que é o seu nome? Luína, semestre passado na minha faculdade, fizeram um projeto com semáforo. Se você quiser vir aqui, fica até melhor. Vem cá, Luína. Na minha cidade... Você é de onde? Eu sou de Castanhal, Pará. Pará. Lá na minha cidade, a partir das 10 da noite, os semáforos ficam amarelos. Isso dentro das cidades. só que a gente... A nossa cidade, ela fica na casa. Você vem pra cá. Chega. Sinta-se em casa. Só que a nossa cidade, ela fica em torno da BR-316, que é a BR que liga a Brasília e a Belém. Eu vim pra cá. Mais ainda. Isso. Obrigado, obrigado, obrigado. Pode falar. Pois bem. A cidade, ela fica em torno da Belém-Brasília. E por esse fator, como é BR, não pode ser um sinal de ficar desligado. Logo, é obrigatório ficar verde a noite todinha, inclusive pela madrugada. E a maioria das vezes não tem trânsito, porque lá passa muito caminhão de carga levando móveis, essas coisas. Qualquer tipo de coisa de carga. E como não pode ficar desligado durante a noite, pelo perigo, costuma ficar verde a noite inteira. A gente, às vezes, passa duas horas da manhã e lá está verde. Aí, na faculdade, um projeto dos amigos meus, eu sou de análise e desenvolvimento de sistemas. Eles fizeram um projeto que era para quando o Arduino, quando você estivesse próximo, mais ou menos uns, sei lá, uns 25 metros, mais ou menos. Os outros sensores ultrassônicos. Isso. Quando estivesse próximo, ele ia sentir que o carro estava vindo, logo ele ia disparar verde. Se tivesse outro da outra direção, ele daria preferência para um dos dois, ou seja, que está chegando o primeiro. E depois disso, ele ficava amarelo, porque dentro da Barão, que é uma avenida também, ele costuma ficar amarelo. A partir das 10, ele ia ficar amarelo na noite todinha. Isso dá preferência para qualquer pessoa. Só que na BR não pode ser assim, né? Aí, por esse fator, colocaram, fizeram um projeto que era para alterar se você está vindo, porque às vezes a gente ficava esperando horas, porque o sinal lá demora para caramba. Aí você ficava esperando, tipo, 5, 10 minutos para o sinal abrir, o que é ruim. Lá sempre acontece isso. Você está chegando, ele fica vermelho. Aí você espera um tempo, Você acha que era só para mim? Não, não é assim. E lá a gente tem, são muitas ruas, então a cada rua a gente tem um sinal para controle. E por esse fator, você passa de um no outro está vermelho. Você passa do outro está vermelho. Gente, eu já peguei uns 5, 6 sinais, isso tudo vermelho. Uma rua atrás da outra. Então, por esse fator, eles fizeram um projeto de, ah, vamos procurar, vamos tentar automatizar. E conseguiram. Assim, a gente não pôs em prática, porque é um projeto que demanda tempo, demanda investimento. Então, a prefeitura em si, eles não se, não se, isso, não se mobilizaram para fazer nada. Mas o projeto é um projeto bom, foi bem avaliado, a faculdade e tudo mais. Porque isso facilita a vida das pessoas. Tem gente que está vindo de fora também para a viagem. e às vezes você precisa passar tempo, às vezes você está com pressa, por exemplo, está acontecendo alguma coisa, ah, alguém está passando mal, você precisa correr, você não vai conseguir correr, porque senão está vermelho, então fica perigoso e até desgastante. Então, eles fizeram esse projeto aí, eu achei valioso falar a respeito. Muito bom, muito bom. Parabéns lá, viu? Você é de qual faculdade? Estácio. Muito bom. Mais alguma? Acabou? Estamos acabando, gente, estamos acabando. Então, muito obrigado, espero que vocês aproveitem, espero que vocês tenham aproveitado a nossa experiência. Obrigado por ter vindo, por participar. Obrigada, pessoal. Está joia, gente? Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.